Olá meus amores, tudo bom com vocês? Eu sou a Debra Rodrigues aqui do canal Arte Pomar em Vaso. Hoje eu vou dar uma dica para vocês, bem bacana, para vocês que gostam de estar decorando a sua casa com uma plantinha. Olha só o que você pode estar fazendo com essa taça de acrílico, muito bonita, é uma taça muito simples, que você pode estar encontrando aí em casas de festa, uma taça barata que você pode estar transformando ela num lindo vazinho para você colocar suas plantas, as suas suculentas e você pode estar decorando aí a sua casa que fica uma graça com essa taça. Então se você quer aprender, fica ligadinho aqui nesse vídeo que eu vou ensinar a vocês como fazer essa taça ser transformada num lindo vazinho para você decorar a sua casa. Bom, para fazer esse arranjo eu estou utilizando essa taça aqui de acrílico, isso aqui você encontra em qualquer casa de festa, você encontra, você encontra essa taça, tem ela em várias cores, eu paguei 8 reais em uns quebradinhos, tá? Então é menos de 10 reais essa taça. Aí o que a gente tem que fazer? Pegar uma chave de fenda, colocar no fogo e fazer os furinhos aqui embaixo, tá? Que é para quando você for regar a sua plantinha a água não ficar empoçada aqui dentro, tá? Aqui você pode plantar qualquer coisa, eu vou plantar jiboia, mas você pode estar colocando um cactos, você pode estar colocando uma plantinha, uma florzinha, até mesmo planta artificial você pode estar colocando aqui também, tá? Suculenta, o que você quiser você pode estar colocando aqui nessa tacinha que vai ser um vazinho decorativo para a gente estar colocando na sala, no banheiro e em qualquer lugar da sua casa. Então agora a gente vai pegar a terra, vamos colocar aqui, terra comum mesmo, tá? Se quiser pode já misturar com um pouquinho de humus de minhoca. Então a gente vai colocar aqui. Fazendo sujeira aqui, deixa eu dar uma limpada aqui. Eu vou estar utilizando a jiboia, que é uma planta muito boa para a gente estar colocando dentro de casa. Se você for colocar esse jarrinho aqui, esse vazinho dentro da sua casa, escolha plantas que podem ser colocado dentro de casa, tá gente? Eu escolho aí a jiboia, vocês podem estar colocando aí uma suculenta. Se for planta, se for plantas assim de sol, não é bom colocar, tá? Porque aí a planta vai ficar amarelada, vai começar a ficar feia. Então aqui eu estou completando com terra. Aqui se você quiser, você pode estar colocando umas pedrinhas coloridas para enfeitar, tá? Para não ficar aparecendo a terra aqui. E pronto, gente. Ó, essa aqui eu vou colocar no meu banheiro. Então ela está prontinha. Aí é sempre bom a gente estar regando, depois que a gente faz o plantio aqui, é bom a gente estar regando um pouquinho. E tá aí. Então fica uma coisa bonita, uma coisa que fica um charme, que você pode estar colocando aí na cozinha. Você pode estar colocando na sala, no banheiro, no quarto. Olha que legal. Bom, então espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Essa dica incrível de vocês estarem utilizando essas taças tão baratinhas que você pode estar fazendo aí com ela um arranjo lindo aí para colocar dentro da sua casa. Aqui eu coloquei mais uma mudinha de jiboia, porque eu achei que ela ficou um pouquinho vazia aqui. Então para dar uma enchida a mais aqui na taça, no vazinho, eu coloquei mais uma mudinha de jiboia. Então assim ficou mais bonito. Ficou bem cheio, tá vendo? Olha, ficou legal, né? Então, gente, essa é a forma fácil, barata, que você pode estar decorando a sua casa com uma plantinha, que é sempre bom a gente estar decorando a nossa casa com uma plantinha. Uma plantinha aí que vai dar vida ao seu ambiente. Lembrando, tá, gente, que tem que ser plantas que vocês possam estar utilizando dentro da sua casa, tá? Principalmente, eu indico aqui a jiboia, que ela é uma planta que fica muito bem dentro de casa. Ela cresce bastante. É uma planta muito fácil de você estar cultivando, de você estar cuidando, porque não requer tantos cuidados, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Já deixa aqui o seu like, que é maravilhoso, que é incrível e que ajuda bastante aqui o canal. Compartilha essa dica maravilhosa nas suas redes sociais, no WhatsApp da família. E também se inscreva. Se você não está inscrito, se inscreva e ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo. Tem vídeos novos aqui no canal toda semana. Então, é isso. Obrigado pela presença de todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.